Eu sou uma coruja? Eu sou uma coruja? Não, eu sou uma coruja. Buraco no teu queixo? Isso do céu eu também sei. É a boca, a gente tem que falar. Oh, ela tá com o pinto de fora. Ah, não. Você tá com o pinto de fora, mas não, a lanterna, olha lá. Vambora. Aqui na frente contabiliza o quanto a gente andou. Dois. Dois? Ai, as catacumbas. Vamos, vamos, vamos na catacumba. Vamos na catacumba. Nossa, ficou de noite. A lanterna tem energia, tá? Não é infinita, não. Eu sei, tem óleo. Cadê a Meire? Cadê a Meire? Eu tô ouvindo ela bem debaixinho, você tá ouvindo? Tô. Tô com um pouco de medo, não vou mentir não. Ah, aqui ó, pra acender a tocha. Amigo, tá muito escuro, tá muito escuro, eu tô com medo. Ah, aqui ó, vamos descer aqui, gente. Vamos. Acende a chota. Vai descer? Aqui ó. Não precisa. Ah, tá. É a Meire, a Meire. Mas eu não tenho tocha. A Meire, a Meire tá andando com a tocha. Isso é uma tocha? Eu achei que era um microfone. É, acende ela, acende ela. Tá. O microfone na época me deu. Aí. Vamos lá, é bruxaria. Vai ser queimada na estaca. Meu Deus. Ah, não. Brulho? Brulho? É, foi nós entrando. É uma dungeon. Nosso objetivo é achar mais combustível. Cara, eu ouvi quem falando parece que tá dentro da minha ca... Tampão? Combustível? Combustível. Eu ouvi que parece que tá dentro da minha cabeça, velho. Ó uma trepe. Nossa, eu acho que é trepe mesmo. Cuidado. É uma trepe? Uma cruz? Duas cruz. Eu peguei uma cruz. Eu peguei uma cruz. Gente, é trepe mesmo, é trepe mesmo. É trepe, é trepe. Cuidado. Eu tô preso, gente. Eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso. Aonde? Ah, mano. O cara se bugou, velho. É um mímico. É um mímico? É aqui em cima, em cima, em cima, em cima! Ai! Bate, taca fogo, taca fogo! Nossa, ele morreu! Gente, eu tô louca! Eu tô drogada! Calma, calma, calma. Ele morreu, é que ele morreu, ele morreu, ele morreu. Pega o corpo dele. Traz ele aqui, traz ele aqui. Deixa o corpo dele aqui, ó, no centro do... Isso. Busca um giz lá na nossa carroça. Traz um giz aqui. Nossa! Aí, aí, aí. Você vai reviver. Ai, que legal! Tá. Mano, você desenhou tudo torto! Olha, eu quero ver o braço! Não! Ficou faltando... Veio faltando coisas! Não fala, bota meu desenho! Tá, e o... O que a gente faz nesse jogo? Eu já expliquei, a gente tem que pegar combustível. Pois é, mas... Quais são os desafios? Pegar combustível? Pegar combustível. Pegar combustível. Scorpio, acende! 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 Minha lanterna acabou. Vamos procurar lugar pra acender lanterna. Tô com medo desse lugar. Vamos! Vamos pegar esse baú aqui primeiro? Ah, mas um baú aqui. Eu não tô enxergando nada. É um vaso azul. Que isso? Um vaso... Uma criança correndo ali! Gente, passou um anel! Eu vi, eu vi. Para, para! Não corre não! Não corre não! Não tô enxergando nada, porra! Uma criança correndo ali! Vou lutar essa criança! Olha ela correndo lá! Vou atrás dela! É um ETzinho! Que porra é essa? Para onde ele foi? Estou correndo? Eu não vi. Agora para onde foi, eu não sei. Aqui! Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado! O negócio ali em cima, de novo. Aí, aí! Solta fogo! Boa! Meu Deus! Vamos lá falar com ele aí! Ele tem barriguinha! É o barriguinha mole! É o barriguinha mole! É o barriguinha mole! Eu fechei ele! Abre a porta aí! Fala com barriguinha mole! Tá, 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 tá! Ah! O barriguinha... Acende a lanterna! Acende a lanterna! Acende a lanterna! O barriguinha mole é o barriguinha? O barriguinho corre! Eu não vou entrar muito largos nesse espaço aí! Red Base, peguei o Red Base! Calma! Muito largo! Claro! Vai dar merda aqui! A parede, vai acabar a luz! As parede... Ele tá com sangue. Fudeu! Tá fechando! Tá fechando! Eu vou morrer! Tô bem, tô bem, tô bem. Gente, mudou! 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 Vem, vem, vem! É pra cá, é pra cá! Calma, calma, calma! É pra cá! É pra cá! Que foi? Ele só veio correndo! Continua, continua, continua! Vambora! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Bate nele! Isso que eu aprendo é atrás de vocês! Eu vi que ele ultrapassou um jeito de chuva! Ela pegou! Ele roubou o cristal! Vai! Ai! Ai! Gente! Gente! Isso é o filho da puta! Ele ficou pegando! Ele ficou roubando! Eu tive que pegar ele! Eu fui correndo atrás dele pra pegar de volta! Nossa senhora! Cadê a Meire? Pô, antes de sair... Mas aqui não é meio errado a gente tá roubando túmulo? Não! Não! Hum... Volta que alguém gemeu! Gente! Tem um croissant ali na frente, mano! Que porra é aquela? Deixa eu ver! Tem um croissant ali! Que que é aquilo? Tem um croissant se deitar! Gente! Vocês ouviram? Gente! Tem alguma coisa brimendo de onde a gente veio! Que que é aquilo de pé ali na sala? Nene! 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 Ele é pra trás! Eu vou embora! Eu acho que ela morreu, Scorpion! Scorpion, ela morreu! Scorpion, ela morreu! Ela morreu, Scorpion! Ela morreu! Eu não sei! Ela morreu! Eu não vou entrar mais! O corpo vai ficar lá! Eu não volto mais! Eu não volto mais! Eu não volto lá! Eu falei pro caralho! Mas tem que buscar ela! Vai! 3, 2, 1 e... Vamo! Ah não! Ele já foi! Que? Que que meu coração tá batendo? Calma! Vamos agachadinho devagar! Vou pegar o corpo! Pega a Tocha! Pega a Tocha! Pega a Tocha! O Tocha é o corpo da Minnie na mão! Olha isso aqui! Vamo! Desenha aí! Tem que desenhar certinho, senão ela vem... Esquisita! Mais ainda? A gente nunca vai saber se deu certo ou não, então! Pô! Como assim mais esquisita? Vai tomar no teu... Se eu voltar! Tá? Claro! O que foi que vocês estão agachados? Meu coração... Meu coração bateu do nada! Eu não sei porque! O que foi que vocês estão agachados? Graças a Deus que eu tô vindo! Tem alguma coisa vindo! Olha o... Ah não! Ah não! É o que me comeu? É! É o Croissant! Vamo entrar na sala que ele tava! Croissant! Vamo entrar na sala que ele tava! Vem! 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 Gente! 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 Queima aí! Vem! 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 Tô morrendo! Scorpion! Fudeu! Fudeu Scorpion! Eu acho que ele sem movimento Scorpion! Ele sem movimento quando a gente não tá olhando! Não! 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 Encosta nele! Não encosta nele! Vai dar bosta! Calma! Calma! Eu vou olhar pra trás aqui! Seu filho da puta! Eu falei pra vocês... Eu não quero mais jogar isso! Você vai continuar olhando! Aquilo é a Meire? Aquilo ali é a Meire? Eu não sei se aquilo é a Meire que tá olhando pra gente! É a Meire! É a Meire! A Meire tá viva então! Meire! Meire ajuda a nós! Ele se movimenta quando a gente não tá olhando! Cudeu! Meire! 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 Cadê o bicho, cadê o bicho que se move, cadê o bicho que se move com o olho? Eu vou embora. Calma! Por que? Por que eu? Tá bom, vamos embora, vai. A gente não pegou o negócio. Não, dá pra voltar, dá pra voltar, dá pra voltar. Pra cá, pra cá, pra cá. Tô aqui, tô aqui. Olha lá, que porra é essa? Ele abre porta. Mano, o bicho tá atrás dele, tem que levar ele, é um palhaço. Que que é isso aqui, mano? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Cês tão maluca, mano. Pegaram, cês pegaram. Como que eu saí vivo? Eu peguei, como que eu saí vivo dessa porra? Mano, cê tomou... Que que é isso aí, gente? Cê tomou a cabeçada do bicho. Eu tomei uma cabeçada aí. Vamos embora, valeu a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL